Ainda em São Carlos, uma unidade básica de saúde foi fechada nesta terça-feira para desinfecção após uma enfermeira testar positivo para a Covid. O repórter Murilo Molinari tem mais informações. A unidade básica de saúde do bairro Marista, Elafagá, ficou fechada durante todo o dia para desinfecção do local. A medida foi necessária após uma enfermeira, que é funcionária de uma empresa terceirizada, que presta serviço para a Prefeitura de São Carlos, testar positivo para o novo coronavírus. Ela é assintomática, portava o vírus, mas não apresentava nenhum tipo de sintomas. Segundo a Prefeitura, a UBS ficará fechada até sair o resultado de todos os servidores da unidade. Já na UPA, unidade de pronto atendimento do bairro Vila Prado, houve reclamações dos moradores quanto à demora nos atendimentos. O local recebe pacientes com síndrome gripal, crise respiratória e outras doenças. Pacientes que estavam com crianças tiveram que esperar na calçada, já que na unidade não há separação para os casos suspeitos de covid-19 para outros tipos de doença. As UPAs e UBSs são unidades de saúde aqui em São Carlos, que estão reforçando o atendimento para os casos suspeitos do novo coronavírus, enquanto as adaptações no novo polo de atendimento para o covid-19, que está sendo montado no ginásio de esporte, não fique pronto. De São Carlos, Murilo Molinari para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Carlos informou que as UPAs seguem o protocolo do Ministério da Saúde que determina que os pacientes podem esperar até 240 minutos e que a unidade possui três médicos por plantão e os casos mais urgentes têm prioridade. Sobre a UBS, a unidade permanecerá fechada e os pacientes, se preciso, devem procurar as UPAs. Sobre a UBSs. Sobre a UBSs. Sobre a UBSs.